Arriba e Fusa A mim, a que eu vi Tu você for o mesmo que eu vi Guarda a turina no Apervai Quase na Icarim e Goiá O que é que eu vi em mim que você Eu não me vejo, eu não me vejo A cura desse filho que eu vi Guarda a turina no Apervai A cura desse filho que eu vi Eu não me vejo, eu não me vejo A cura desse filho que eu vi Eu não me vejo, eu não me vejo Eu não me vejo, eu não me vejo A cura desse filho que eu vi Eu não me vejo, eu não me vejo Mãe o meu amor, eu não me vejo Eu não me vejo, eu não me vejo Amém. Amém. Amém.